Oi gente, sejam amigos do meu canal. Se você é novo por aqui, eu costumo falar sobre casos criminais reais nas quartas e em algumas sextas eu falo sobre mitos e lendas enquanto me maquio. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever, deixar seu like, que é muito importante pra divulgação do canal. E se você caiu aqui de paraquedas, eu estou fazendo um especial de Halloween, chamado Hallow Week, onde terão 7 vídeos dessa semana, sendo 5 de casos criminais e 2 do mitos e lendas também relacionados ao Halloween. Então pra não perder nenhum vídeo, não se esqueça de ativar as notificações e me seguir lá no Instagram também, que eu sempre posto quando vou soltar vídeo novo. Então chega de blá 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 e vamos pro caso de hoje. Sarah Lockwood Pardee teria nascido entre 1835 e 1845 e de acordo com o site da Winchester House, que eu vou deixar aqui na descrição pra vocês, diz que ela nasceu em 1839. Ela era a quinta de sete filhos do casal Leonard Pardee e Sarah Burns. Na época do nascimento de Sarah, o Pardee era uma família extremamente respeitável e de classe média alta de New Haven, sendo seu pai um marceneiro muito habilidoso que rapidamente fez sua família crescer de nível socioeconômico como um fabricante de carruagens de sucesso. E mais tarde, durante a Guerra Civil, ele conseguiu fazer uma fortuna fornecendo ambulâncias para o Exército da União. Com o passar dos anos, Sarah acabou se tornando uma criança prodígio e também ficou muito conhecida na região pelo fato de ser extremamente bonita. E isso eventualmente acabou fazendo com que ela fosse apelidada de Abela de New Haven. E aos 12 anos de idade, ela já era fluente em latim, espanhol, italiano e francês. William Weirton Winchester nasceu em Baltimore no dia 22 de julho de 1837. E ele era o único filho de Oliver Fisher Winchester e Jane Ellen Hope. E seguindo a tendência popular da época, ele foi homenageado a William Weirton, que foi o procurador-geral dos Estados Unidos mais popular e mais antigo. Logo após o nascimento de William, os Winchesters se mudaram para New Haven, onde o empreendedor Oliver, junto com seu parceiro John Davis, fundaram a empresa de fabricação de roupas de sucesso. Gradualmente, o patriarca Winchester acumulou uma fortuna considerável e mais tarde ele decidiu abrir uma empresa de fabricação de armas de fogo, que em 1866 passou a ser conhecida como a Winchester Repeating Arms Company. Sarah e a irmã de William eram colegas de faculdade e foi a partir disso que eles se conheceram e não demorou muito até que eles se casassem no dia 30 de setembro de 1862. No dia 12 de julho de 1866, nasceu a filha do casal, chamada Annie Pardee Winchester. Mas infelizmente, devido a uma doença infantil chamada marasmo, que é uma forma grave de desnutrição, devido à incapacidade do corpo de produzir proteínas, Annie acabou falecendo. De acordo com algumas fontes, ela faleceu apenas 40 dias depois, mas outras fontes dizem que durou alguns meses. Em 1880, Oliver Fisher acabou falecendo, e então quem ficou com a sucessão da empresa foi o William. Porém, o William também faleceu apenas 3 meses depois, devido a uma tuberculose, com apenas 43 anos de idade. Sarah então passou a herdar 20 milhões de dólares, além de 50% das ações da empresa, que lhe rendia aproximadamente 1.000 dólares por dia. E isso acabou fazendo com que ela se tornasse uma das mulheres mais ricas do mundo. De acordo com algumas fontes, antes dela se mudar para a Califórnia, em 1884, ela fez uma turnê mundial que durou 3 anos. E apesar de não terem registros de onde ela teria ido, existem, obviamente, várias teorias. Dado seu status social, o interesse por princípios maçônicos, e também um domínio de línguas europeias, Sarah poderia facilmente ter sido admitida em qualquer uma das lojas maçônicas francesas permissivas. A maçonaria é a maior sociedade secreta do mundo, que antigamente era somente para homens. Espalhada pelo avanço do Império Britânico, a maçonaria permanece mais popular nas ilhas britânicas, e ela contém uma média de 2 a 6 milhões de membros ao redor do mundo. Seus membros incluem políticos, engenheiros, cientistas, escritores, inventores e filósofos. Muitos deles desempenharam papéis de destaque em eventos mundiais, como revoluções, guerras e movimentos intelectuais. Unidos por ritos secretos de iniciação e ritual, seus membros promovem ostensivamente a irmandade dos homens, e no passado foram frequentemente associados aos princípios do iluminismo do século XVIII, como antimonarquismo, republicanismo, meritocracia e governo constitucional. As primeiras lojas maçônicas eram exclusivamente masculinas, o que significa que as mulheres estavam proibidas de serem membros, um ponto deixado claro nas antigas obrigações, que eram sem escravos, sem mulheres, sem homens imorais ou escandalosos. Essa tradição continuou por muitas décadas, especialmente na Grã-Bretanha. Mas, com o passar dos anos, as mulheres começaram cada vez mais a desempenhar papéis ativos na organização, especialmente no continente europeu. Além da maçonaria, outro cenário possível envolvendo a senhora Winchester poderia incluir visitas a marcos arquitetônicos, como a Catedral Francesa de Chartres. O interesse de Sarah por labirintos a teria atraído para Chartres em seu labirinto de onze circuitos. Na mesma forma, ela também teria encontrado inspiração na simbologia maçônica e na estrutura misteriosa, incluindo uma escada que não leva a lugar nenhum da Capela Rosslyn, na Escócia. E agora, com o posse de uma fortuna gigantesca e lutando com a perda de sua filha e do seu marido, ela teria ido procurar conselho com a médium. E, de acordo com as teorias e com as fontes, ela teria procurado conselho sobre o que fazer com essa fortuna toda que ela tinha ou até mesmo o que fazer na sua vida. E, embora a conversa das duas tenha sido mantida entre as duas, muitas pessoas dizem que a médium foi capaz de canalizar William, que aconselhou Sarah a deixar New Haven e se mudar para a Califórnia. E, quanto ao que fazer com a fortuna, ele também aconselhou ela a usar esse dinheiro para construir um lar para os espíritos que acabaram morrendo através dos rifles Winchesters, para que, assim, ela não fosse perseguida por eles. E, então, em 1884, Sarah comprou uma residência na área da Baia de São Francisco e, eventualmente, se mudou para o Vale de Santa Clara, que, hoje em dia, é conhecido como San Jose. E foi lá que ela comprou uma fazenda de oito quartos de um homem chamado Dr. Robert Caldwell. A história oficial do porquê ela teria comprado essa casa seria para passar mais tempo com seus parentes. Depois de comprar a casa do Dr. Caldwell, junto com seus 161 acres de terras agrícolas, a senhora Winchester contratou uma equipe de aproximadamente 20 carpinteiros e começou a implementação de um vasto projeto de construção, que durou até sua morte, 38 anos depois. A construção da casa foi um empreendimento sempre em construção, em que turnos rotativos de trabalhadores trabalhavam 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Com a senhora Winchester como seu único arquiteto, a casa gradualmente cresceu para fora e para cima, atingindo uma altura de 7 andares em alguns lugares e abrangendo 500 a 600 quartos. Infelizmente, em 1904, um terremoto atingiu San Jose e a Winchester Mystery House sofreu muitos danos. Graças à fundação flutuante, que é uma fundação que equivale ao peso do solo ao redor, a casa inteira foi salva do colapso. Os três últimos andares foram removidos, deixando a casa com apenas quatro andares, como visto hoje. Por falta de planta e presença de arquiteto, a casa foi construída ao acaso. Quartos foram adicionados às paredes externas, resultando em janelas com vistas para outros quartos. Múltiplas escadas seriam adicionadas, todas com degraus de tamanhos diferentes, dando a cada escada uma aparência distorcida. E existem quartos dentro de quartos. Há uma escada que não leva a lugar nenhum, parando abruptamente no teto. Em outro lugar, há uma porta que se abre em uma parede sólida. Algumas das 47 chaminés da casa têm um teto elevado, enquanto em alguns lugares há clarabóias cobertas por um telhado, e algumas clarabóias são cobertas por outra clarabóia. E em um lugar, há uma clarabóia embutida no chão. Existem portas minúsculas que conduzem a espaços grandes, e portas grandes que conduzem a espaços muito pequenos. Muitos visitantes da mansão Winchester compararam seu estranho design ao trabalho do falecido artista holandês, MC Esther. E somando-se ainda às outras características misteriosas da casa, os números primos 7, 11 e 13 aparecem em vários lugares. Sendo o número 13 o número mais proeminente. E esses números aparecem consistentemente em vários números de janelas dentro de um quarto, no número de trilhos das grades, ou até mesmo no número de luzes de um lustre. Sarah Winchester acabou falecendo no dia 5 de setembro de 1922, aos 83 anos, de insuficiência cardíaca. A morte de Sarah fez com que os mistérios sobre a casa aumentassem. A milionária deixou todos os seus pertences pessoais para sua sobrinha mais próxima, Mary Ann. No entanto, a mansão Winchester nunca foi mencionada em seu testamento. Mary Ann decidiu leiloar o imóvel, após os avaliadores o considerarem inaproveitável devido ao seu estranho planejamento e aos danos causados pelo terremoto. Após a casa ser esvaziada por completo, o investidor local a comprou por 135 mil dólares e cinco meses após a morte de Sarah Winchester, a mansão foi aberta ao público. Hoje em dia, a casa é propriedade da Winchester Investments LLC, que é uma empresa privada que representa os descendentes de John e Mamie Brown. Porém, a casa continua tendo toques exclusivos que mostram a personalidade de Sarah Winchester. Uma mulher chamada Sherry Smith, que trabalha na mansão, disse que em uma certa noite que estava sozinha, ela acabou entrando em um quarto fechado. A porta se fechou atrás de mim e deu para sentir uma enorme pressão lá dentro. Parecia que as paredes se aproximavam. Eu quis sair de lá o mais depressa possível, disse ela. John e Jack Sturbert, que também trabalham na mansão, também concordaram que o quarto, que é conhecido como o quarto azul, era uma passagem para uma outra dimensão. Eu me virei, olhei para o corredor e vi um homem parado lá. Então ele desapareceu e eu desci para ver se havia alguém na casa, mas não havia ninguém. Nunca acreditei em espíritos, fantasmas ou qualquer coisa assim, mas agora eu acredito que tem algo ruim nessa casa, disse Jack. E os empreiteiros que trabalharam na mansão na época que Sarah estava lá, disseram que ela tinha sessões diárias com médiums locais, em uma tentativa de alcançar bons espíritos. E esses bons espíritos eram consultados para arranjarem a melhor forma de apaziguar os espíritos para qual ela estava fazendo a casa, que não eram bons. E todas essas reuniões aconteciam no quarto azul, que era extremamente restrito e só poderiam entrar pessoas autorizadas por Sarah. Muitas pessoas acreditam que esse quarto servia de portal para outra dimensão. E mesmo com a construção, Sarah continuava a arranjar outros meios de apaziguar as vítimas dos rifles Winchesters. Dos 13 banheiros da casa, apenas um funcionava, em um esforço de confundir os fantasmas para que eles não assombrassem nenhuma torneira. E além disso, em todas as noites ela dormia em um quarto diferente e ela se locomovia de um quarto para o outro através de passagens secretas para que assim nenhum fantasma ou espírito pudesse segui-la. E apesar de ter sido totalmente esvaziada, remodelada e aberta para negócios, a Winchester Mystery House continuou a surpreender. Enquanto Sarah Winchester estava viva, histórias foram contadas sobre um depósito em sua casa, cheio de mais de 25 mil dólares, que equivale a mais de 300 mil dólares hoje em riquezas não mostradas, incluindo uma janela da Tiffany projetada pela própria Winchester, apresentando um design de teia de aranha. Em 2016, um sótão secreto foi descoberto, embora não haja provas de que era realmente um depósito secreto. Dentro do sótão havia um sofá da era vitoriana, uma forma de vestido, uma máquina de costura e várias pinturas. E um ano depois da descoberta, as salas que não haviam sido exibidas para o público foram colocadas em exibição, incluindo partes da casa que não haviam sido finalizadas. E mesmo 95 anos após a sua morte, ainda parecia que Sarah Winchester guardava segredos. Em 2018, Ellen Miriam estrelou no filme Winchester como a própria Sarah Winchester. A história pegou os rumores sobre as assombrações na casa e se aproveitou deles, retratando a mulher enlouquecida pelos fantasmas das vítimas do rifles Winchester. As filmagens do filme aconteceram na própria Winchester Mystery House. E além disso, a casa acabou se tornando um cenário para vários filmes de terror e suspense, apenas pelo fato da casa em si já ser uma inspiração. E depois de sua morte, pouco foi descoberto sobre Sarah Winchester e o real motivo do porquê ela construiu aquela mansão extremamente confusa. Ela nunca deu entrevistas, não tinha diários e ninguém da sua família queria falar sobre ela. E ocasionalmente, os visitantes da Winchester Mystery House relatam ter sentido alguma presença na casa ou até mesmo terem visto algo. Embora as investigações paranormais não tenham revelado nada ou porque realmente não encontrou nada ou porque eles não quiseram falar. Mary Jo Ignoff, que é a biógrafa de Sarah Winchester, lançou um livro em 2010 chamado Captive of the Labyrinth, Sarah L. Winchester, Higher to the Reef of Fortune. E nesse livro, Mary alega que Sarah costumava dispensar seus funcionários a cada alguns meses para que eles pudessem aproveitar suas vidas. Ela também disse que é completamente o contrário do que as pessoas dizem que aconteceu, que a construção teria durado 38 anos sem parar. E que isso não seria verdade. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscrever, deixar seu like e também me seguir lá no Instagram. E se vocês têm alguma sugestão de caso, mitos ou lendas, é só comentar aqui embaixo que eu trago o mais rápido possível. E é isso. Até amanhã. Tchau.